Graças e paz irmãos, ontem nós fizemos um apanhado rápido até o capítulo 12 e o capítulo 12 de Apocalipse é uma visão do arrebatamento, deixa eu dizer, as cenas desse livro, elas não estão escritas em ordem do que vai acontecer são cenas esparsas, aqui nós vimos no capítulo 12, o momento do que vai acontecer, o arrebatamento e em seguida nós dissemos que assim que a igreja for arrebatada, a igreja vai direto para o trono do pai nós vamos ver essa chegada no capítulo 19, que é o capítulo real do que acontece no arrebatamento mas assim que a igreja for arrebatada, o que é que vai embora? sai da terra o espírito que desceu para formar a igreja o espírito santo vem, começa a igreja quando a igreja é arrebatada, o espírito vai com a igreja quero dizer para vocês o seguinte nós vamos ver isso no capítulo 22 porque o espírito é que prepara a noiva para ser entregue ao noivo o noivo está esperando então não pode mais ficar nas regiões celestiais satanás com seus asseclas então Miguel o arcanjo ele desce com os exércitos de Jeová de Sebaot e há uma guerra nas regiões celestiais satanás e seu exército contra Miguel e os exércitos de Deus mas logicamente Miguel vence a Bíblia diz ouve peleja no céu capítulo 12 de Apocalipse versículo 7 houve peleja no céu Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão também pelejaram o dragão e seus anjos todavia não prevaleceram nem mais se achou no céu o lugar deles e foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama diabo e satanás o sedutor de todo mundo sim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos pronto o que significa que as regiões celestiais vão ficar livres da presença maligna há uma faxina nas regiões celestiais e essa noiva essa igreja que foi sugada da terra pelo arrebatamento que vai direto para o trono do pai ela agora desce e vai ocupar as regiões celestiais porque por que essa igreja nós teremos um corpo como o de Jesus um corpo que foi transformado então ficaremos lá até que haja novos céus e nova terra a terra vai ser igual como Deus fez quando botou Adão e Eva então viremos para ficar aqui para toda a eternidade porque o objetivo de Deus não é que o homem viva no céu é que a terra é do homem o planeta no meio de todo o universo é o planeta cheio de homens com intimidade com Deus em que Deus vem e fala conosco em que Ele vem e nós estamos com Ele com acesso ao trono então agora Satanás foi jogado para a terra como é que vai ser viver aqui na terra sem ter um corpo igual a esse é difícil porque o homem foi feito para habitar na terra ele tem que ter um corpo da terra eu não quero que vocês esqueçam isso ele vai chegar na terra ele não entrou pela porta da frente porque ele não veio do nascimento físico o filho de Deus veio pelo nascimento físico o Espírito Santo veio e ele habita dentro de um corpo físico que é o seu e o meu mas o diabo não tem então agora entra uma situação em que Satanás está na terra com todos seus demônios e o que é que ele vai fazer aí? tem uma cena patética entra o capítulo 12 via emergir do mar uma besta que tinha dez chifres sete cabeças e sobre os chifres dez diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia a besta que vira semelhante a leopardo com pés como de urso e boca como de leão deu-lhe o dragão o seu poder o seu trono e grande autoridade olha queria que vocês prestassem atenção que Satanás agora ele o último versículo de quando ele cai para a terra está no versículo 12 irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os gestantes da sua descendência a mulher é a igreja eu não ia falar isso mas estou ouvindo uma ordem para falar Jesus Cristo diz que essa igreja toda que se ouve falar no mundo não é a igreja dele dentro dessa igreja existe a igreja de Jesus por isso ele diz eu restaurarei eu edificarei a minha igreja então ele tem a igreja dele as outras com aparência de igreja não são a igreja de Jesus Cristo logicamente cantam louvor logicamente recebem ofertas e dízimos logicamente falam alguma coisa do evangelho mas não são a igreja de Jesus Cristo porque igreja é o conjunto de discípulos não de evangélicos qualquer um pode dizer que é evangélico mas discípulo pensa como mestre aprende do mestre fala como mestre e principalmente procura em tudo agradar ao seu mestre isso é discípulo e outra coisa discípulo cresce discípulo é aluno discípulo é estudante discípulo é aprendiz então se hoje eu estou assim eu não sei tais coisas daqui a três anos eu já aprendi eu já mudei eu já amadureci e assim a gente vai crescendo discípulo cresce discípulo amadurece nós não vivemos hoje fazendo as mesmas bobagens que a gente fazia três anos atrás porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado ele pode cair mas ele levanta por isso eu vou parar aqui para dizer uma coisa para vocês João quando escreve a carta dele ele escreve para a igreja ele não escreve para o PTB para o SPT para o CQ para o PT ele escreve para a igreja é da conta da igreja para essa igreja ele diz assim filhinhos não pequês dizendo para os crentes mas se pecar tem desadvogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo se você pecar você não permaneça no pecado por quê? nós os filhos de Deus o pecado não pode ser uma prática na nossa vida aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado mas tem uma coisa como é que se resolve o problema do pecado enfim em Lucas 24 está escrito que Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados casamento não anula pecado cometido no namoro e no noivado é o arrependimento que cancela tá é o arrependimento aí você diz irmão mas eu me arrependi no dia em que eu me rendi a Jesus Cristo não tá arrependido certinho você tá certo no dia que você ouviu a palavra da verdade o evangelho da salvação o Espírito Santo tocou o seu coração você foi feito filho de Deus porque você se rendeu a Jesus Cristo seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro você está em paz com Deus você é filho de Deus você é discípulo de Jesus Cristo você é propriedade de Jesus Cristo zero quilômetro maravilha você está salvo lhe foi dado o Espírito Santo você atravessou o rio entrou no reino agora você foi salvo você tem o Espírito você é filho de Deus entrou no reino do seu pai uma nova família você agora vai começar uma vida de santificação tá vai crescendo porque o plano de Deus pra nós não é salvação é santificação Deus nos escolheu em Cristo está escrito antes da fundação do mundo para sermos santos não foi para sermos salvos só que ninguém podia me salvar então Deus foi lá e me salvou de graça agora eu estou salvo para ser santo certo João João vem e diz para você meu santo querido irmão filhinho não pequeis mas se pecar abre o olho não não fique no pecado não porque você tem advogado agora você tem você é propriedade dele você diz como se eu já me arrependi lá no capítulo 13 do evangelho de Jesus Cristo segundo João tem uma conversa maravilhosa de Jesus com seus discípulos Jesus estava sentado à mesa e de uma hora para outra ele teve um insight assim todas as coisas Deus colocou o pai colocou nas minhas mãos eu sou o filho de Deus o senhor dos céus e da terra o rei do universo ele diz sabendo que ele viera de Deus ele conhecia a sua origem e sabendo que ele voltava para Deus conhecia o seu destino assim ele levantou da mesa tirou a capa de cima pegou uma bacia e uma toalha e se curvou e foi lavar os pés dos discípulos naquela época ele não tinha esses tênis bonitinhos que você tem nem sapatinho bonitinho você você acaba de tomar seu banho se enxuga bota meia os homens os sapatos a mulher bota sua sandália na sua casa limpinha bonitinha entra no carro desce na igreja tudo limpinho naquela época não era aquelas sandálias abertas para quem não vinha pé não tinha asfalto era tudo no chão quando você tinha que entrar na casa de uma pessoa tinha uma bacia para lavar os pés para não entrar sujando tudo dia de chuva era tudo lama meus irmãos então tinha nas casas melhores alguém que vinha para lavar seus pés era trabalho de escravo Jesus Cristo foi lavar os pés dos discípulos que devia ser uma benção ninguém ia para o podólogo quando Jesus Cristo chegou para lavar o pé de Pedro é isso que eu quero dizer no versículo 8 você está com sua bíblia aberta em João 13 eu gosto que olhe o que está escrito para você seguir a cena faça parte dessa cena entre lá naquele lugar entrou lá usem sua imaginação porque está escrito está Jesus puxa a bacia e vai para os pés de Pedro está lá abaixado o que foi que Pedro disse para Jesus no versículo 8 nunca olha olha pedrão nunca me lavarás os pés eu hein nunca tinha mestre foi que Jesus respondeu para ele Jesus estava aqui abaixadinho olhou direto dentro da cara de Pedro e disse se eu não te lavar tu não tens parte comigo gostou disso gostou isso você tem que receber agora eu prego que nem pentecostal que nem aposta receba isso é Jesus que está dizendo se eu mas dizendo assim daqui de baixo na cara de Pedro eu não me abaixo como Jesus estava se eu abaixar não levanto se eu não te lavar tu não tem parte comigo é pegar ou lavar é pegar ou largar quer ter parte comigo deixa eu te lavar Pedro que não era bobo coisa nenhuma era exagerado que nem eu que foi que ele disse para Jesus mestre não somente os pés mas também as mãos e a cabeça olha o exagero queria um banho olha aqui que Pedro não estava entendendo nada Jesus disse quem já se banhou Pedro não necessita de lavar senão os pés quanto mais está todo limpo quem já se banhou você se arrumou para vir para a igreja enquanto você estava fazendo aquela calafetagem que o povo faz no rosto e bota isso e passa aquilo e tira não sei o que para ajeitar você olha pela janela seu cachorrinho foi saindo você corre atrás dele passa pelo jardim pega o bicho traz para dentro de casa chega dentro de casa e diz pronto estou descalço os pés estão sujos você vai tomar banho de novo não lava só os pés é isso que Jesus está dizendo quem já se banhou não necessita lavar senão os pés com tomás está tudo limpo porque quem se banhou às vezes não presta atenção suja o pé sujou o pé tem que lavar o que Jesus está dizendo é o seguinte se você sujou o pé venha para mim que eu sou o seu dono você tem parte comigo é da minha conta o seu pecado é da minha conta porque é a mim que você ofende você já se banhou quando se entregou a mim já mas de vez em quando pode acontecer um acidente suja vai para ele porque agora você tem advogado tá bom primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui tá escrito que o dragão irou-se contra a mulher a igreja que ficou por quê porque dessa igreja lembra que Jesus falou a parábola das dez virgens lembra eu não vou pregar só vou falar a parábola das dez virgens senão não sai daqui hoje mas Jesus diz que eram dez virgens lá em Mateus eram dez virgens essas virgens todas elas eram virgens porque Jesus Cristo diz todas elas eram virgens todas elas eram noivas todas elas esperavam o noivo todas elas queriam que ele viesse todas elas mas dez eram sábias vigilantes capítulo 25 do livro de Mateus e cinco delas eram sábias aqui bíblia diz então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo cinco dentre elas eram nécias desculpa dizer burrinhas e cinco eram prudentes as as nécias a tomarem as lâmpadas não levaram azeite consigo no entanto as prudentes além das lâmpadas levaram azeite nas vasilhas é levaram azeite nas vasilhas o noivo tardou gastaram mais azeite esperando quando avisaram que o noivo chegou o azeite das nécias tinha acabado me dá um pouco de seu azeite não vai comprar o noivo foi embora e elas ficaram por quê? porque não pensaram não se prepararam esqueceram que o noivo não avisar a hora que vem elas eram noivas o noivo quando vem buscar a noiva não avisa a hora que vem minhas irmãs o casamento daquele povo do judeu é assim o rapaz vem na casa da moça entra na casa e lá ele paga o dote ele assina o ketubah que é o documento que se refere e que e que vale por uma certidão de casamento a noiva assina ele vai embora pra casa do pai dele mas ela fica porque ele comprou porque ele pagou o preço ela sabe que agora ela é propriedade dele ela tem que estar preparada o tempo todo porque ele não vai avisar a hora de vir buscar ela sabe que ele vem não é da conta dela a hora ela tem que estar preparada o tempo todo a bíblia diz em eclesiastes em todo tempo sejam alvas as vossas vestes e não vos falte o óleo sobre a cabeça então tem que estar pronta a luz acesa quando o noivo vem as cinco vão as outras ficam cinco ficam de fora ficaram então voltando para apocalipse doze tem uma igreja que vai arrebatada e uma que fica para ser capaz do diabo né para ser capaz do diabo resultado a igreja que ficou olha o que vai acontecer com ela versículo dezessete capítulo doze virou-se o dragão contra a mulher a igreja que ficou e foi pelejar com os gestantes da sua descendência os que guardam os mandamentos de deus que são judeus e os que tem o testemunho de jesus que são os cristãos e se pôs em pé sobre a areia do mar o diabo agora foi jogado nas regiões celestiais agora ele fica em pé sobre areia do mar você sabe que areia na bíblia são povos mar são nações o diabo se levanta sobre as nações pronto agora a intenção dele é fazer a vida dos cristãos e dos judeus cada vez pior o que que ele vai fazer ele vai tirar do mar um sistema econômico financeiro corrupto ladrão opressor que é essa democracia porca que nós temos aonde você é obrigado a votar sem nenhum direito de saber o que vão fazer você vota numa mentira é eu não estou falando de partido político eu estou falando do regime democrático e eu vou provar você vota e depois tenha surpresas isso ele chama do mar agitado das nações e da terra que a terra de Israel ele chama outro sistema um sistema religioso e com esses dois sistemas ele vai agir o diabo agora vai ser o anticristo porque o anticristo é um homem mas dentro é o diabo como lá no éden era uma serpente mas dentro era o diabo eva viu a serpente e Deus viu que era o diabo que estava lá dentro como no anticristo todo mundo vai olhar e ver um grande líder dentro é o diabo que vai estar governando o mundo bem esse sistema que o diabo chama tanto das nações quanto da terra de Israel chama-se besta 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 não é a mulher do cavalo besta é o sistema é um sistema de corrupção de roubo de violência de maldade é isso que é uma besta ele chama uma do mar agitado das nações do mundo e outra da terra de Israel olha a essa besta que sai das nações a bíblia diz que ela tinha dez chifres e sete cabeças chifre em apocalipse é poder cabeça é o lugar do pensamento e nas cabeças só tinha blasfêmia tudo aquilo que é ofensivo a Deus é assim que os governos do mundo pensam é assim meus irmãos que os governos do mundo pensam mas irmã a senhora está indo demais está escrito por favor vamos deixar isso aqui a Angela está com uma preocupação como a senhora vai conseguir dar tudo eu não dou Deus dá porque o pastor Tarcísio não Fabrício com a liderança dessa igreja deixa eu fazer fuxico eles me chamaram para pregar para o apocalipse me deram quatro momentos como que eu vou dar conta Deus sabe porque Deus é pai deles eu tenho que obedecer agora eu tenho que levar vocês para provar isso que eu acabei de dizer lá para o livro do profeta Daniel então você deixa marcado aí e vamos para o livro do profeta Daniel no capítulo 2 Daniel no capítulo 2 deixa eu dizer para você Nabucodonosor não tinha mais nada para conquistar ele foi o maior imperador da terra nunca haverá outro mais do que ele ele não tinha mais nada para conquistar ele era o cara mais famoso do mundo ele tinha construído Babilônia depois que ele não tinha mais nada para conseguir ele queria saber o que ia ser de Babilônia depois que ele morresse e como seriam olhe bem o que esse homem queria saber como seriam os governos na terra queria saber e sabe o que aconteceu Deus mostrou para ele como seria a profecia de Daniel é a espinha dorsal de toda a profecia bíblica o livro de Daniel é a espinha dorsal principalmente nos três pontos o sonho de Nabucodonosor da estátua multimetálica os quatro animais que saem do mar grande que é a visão de Daniel e nas setenta semanas de Daniel aqui Deus vai mostrar no capítulo 2 para Daniel como serão os governos neste mundo governos que estão nas mãos de homem primeiro Nabucodonosor adorava estátua Deus mostra para ele uma estátua então quando Daniel recebe a visão Deus dizendo para ele ele vai ao rei e diz porque Nabucodonosor ordenou a morte de todos os adivinhos eles tinham que adivinhar o que Daniel viu no sonho e dizia a interpretação mas Deus deu para Daniel a visão e Daniel vai dizer para ele tu oh rei estavas vendo e eis aqui uma grande estátua está no capítulo 2 de Daniel no versículo 31 tu oh rei estavas vendo e eis aqui uma grande estátua esta que era imensa de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível a cabeça era de fino ouro o peito e os braços de prata o ventre e os quadris de bronze as pernas de feco e os pés em parte feco e em parte barro ai 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 vamos parar aqui o que está acontecendo Deus está dizendo para ele que os governos dos homens serão como metais frios duros sem vida sem vida me aponta um grande presidente servo de Jesus Cristo temente extremo a Deus todos os grandes homens do governo humano são como metais ele diz quando estavas olhando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmius sol então foi juntamente esmiusado o ferro o barro a bronze a prata e o ouro os quais fizeram como palha das eras de estil e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios mas a pedra que feriu a estátua tornou-se em grande a montanha que esteve toda a terra aí ele vai dizer tu o rei dos reis és a cabeça de ouro versículo 20 38 no final deixa eu dizer para vocês porque eu não tenho tempo para explicar o apocalipse de daniel a revelação de daniel a cabeça de ouro representa o império babilônico Nabucodonosor o peito e os braços de prata representam o império medopersa com todos os seus Dário e seu sobrinho Ciro e Artaxerxes e Açoeiro e todos os xerxes deles depois quadris de bronze representa o grande império de Alexandre o grande o império greco macedônico as pernas de ferro representam o império romano os pés em parte ferro e em parte barro representam a democracia que nós vivemos nós vemos a cabeça de ouro império babilônico já caiu já passou nós vocês jovens estudaram isso tudo para fazer o Enem já caiu na bebedeira de Belsazar lembra aqui no livro de Daniel acabou o império da cabeça de ouro agora vai entrar os ombros de prata e os braços o império medopérsia você viu que o metal piorou de qualidade era ouro agora piorou para prata mas vai cair também que vai ser tomado por Alexandre o Grande vem o bronze do ouro piorou para prata da prata piora para o bronze Alexandre o Grande dominou o mundo quatro generais ele tinha são as quatro patas do urso lá do sonho do capítulo 6 de Daniel aos 32 anos tomou uma bebedeira teve um febrão morreu o reino o império dele foi dividido por quatro generais o que mais conhecemos é Ptolomeu que ficou com o Egito e conhecemos mais por causa do filme de Cleópatra toda hora se fala de Ptolomeu mas por isso acabou enfraqueceu vem o império romano que são as pernas de ferro você viu que a qualidade do metal foi piorando do ouro passou para a prata da prata para o bronze do bronze para o ferro agora o ferro se mistura com barro me diga uma coisa por acaso ferro com barro aqui diz barro de oleiro não é cimento não é barro presta para alguma coisa não dá fortalecimento é um uma construção humana sustentada sobre algo que não tem sustentáculo então hoje nós vivemos numa época de governo meus irmãos não é o Brasil não é culpa do Lula não é culpa do Bolsonaro não é culpa do Getúlio Vargas é a história da humanidade está profetizado esses homens podiam ter feito diferença podiam mas eles não quiseram porque eles não têm o Espírito de Deus não tem como então essa época que nós estamos vivendo agora quem venceu a cabeça de ouro foi a prata foi o império medopessa quem venceu o império medopessa foi o bronze que foi Alexandre quem venceu o império de Alexandre foi o império romano quem venceu o império romano quem foi ninguém se diluiu o império babilônico caiu pela bebedeira de Belsasar o império de Alexandre caiu pela bebedeira dele o império romano se enfraqueceu pela bebedeira dos Césares e nós escolhemos líderes que bebem olha o alcoolismo olha o alcoolismo os nossos líderes políticos eles se reúnem em várias reuniões cada um com um copo na mão de álcool entendeu o copo está na mão nós temos uma neurologista aqui que tal como ficam os neurônios está vendo está vendo e eles decidem o que vai ser da nação tudo e você votou você escolheu você diz irmão o que é que eu faço continua fazendo você tem que escolher até chegar na minha idade que eu só tenho que orar o que eu quero dizer os governos do mundo só se viram para ir piorando 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 são quatro foi o que aconteceu que o império romano foi se diluindo está misturado com o povo com a democracia o que é democracia é o governo do povo pelo povo o que é que você manda nada você só paga a estrutura do governo humano não se segura barro com ferro é só opressão do ferro com a fragilidade do povo só isso e assim está o mundo pensa que é só o Brasil quem dera a gente saia do Brasil e espalhava por aí mas o mundo todo está assim a qualidade dos governos está aqui no sonho de Nabucodonosor mas meus irmãos quando chega no capítulo 6 tem a visão de dos animais da visão de quando ele vê os quatro animais saindo do mar grande um leão alado isso que eu quero chamar a atenção de vocês está lá no capítulo 13 que nós começamos ler um leão olhe bem versículo 3 do capítulo 7 de Daniel quatro animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar o primeiro era como leão e tinha asas de águia versículo 5 continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante um urso versículo 6 depois disso continuei olhando e eis o outro semelhante a um leopardo depois versículo 7 continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal terrível espantoso e sobremodo forte o qual tinha grandes dentes de feco ele devorava e fazia pedaços e pisava os pés o que se sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele tinha dez chifres aqui vem a situação do governo mundial primeiro está dizendo que todos esses governos serão carnívoros opressores sanguinários impiedosos e devoram o povo que está embaixo esse é o governo na terra está vendo está tudo escrito para nós esses quatro animais leão alado urso leopardo e o quarto animal que é tão mal que é tão mal que é indescritível volta para apocalipse 13 quando satanás vem para a terra que não pode mais subir ele vai botar o pé nas nações e outro na terra de Israel e vai dominar e ele vai chamar duas bestas dois sistemas para ele governar um sistema religioso cheio de orgulho cheio de empáfia cheio de palavras espirituais cheio de religiosidade e o outro que é político um sistema corrupto de roubo de violência de opressão dos pobres são as duas bestas satanás vai dar a besta que vira semelhante ao leopardo um dos animais que sai do mar com pés de urso tá vendo e boca como de leão o terceiro animal e deu-lhes o dragão o diabo seu poder o seu trono e grande autoridade quem está dominando o mundo é isso tá vendo é isso eu não posso explicar tudo por causa do meu tempo mas está tudo escrito assim desenhado só falta dizer o nome dos homens está tudo aí agora a bíblia diz que eles vão ser adorados vão ser adorados vão ser adorados eu vi um homem pobre pobre vender a casa que tinha e o carro pra ajudar um pastor ganuncioso comprar o avião dele ele ficou a pé com a família sem ter onde morar ficou com pena do pastor que precisava de um avião pra você ver como esse povo tem uma palavra convincente pra comprar um avião olha eu vou dizer agora pra vocês uma vez eu fui convidada pra pregar num grande evento que teve em Brasília que era na Expo Brasília eu fui convidada pra pregar na abertura quando eu exibi o convite eu disse tem alguma coisa errada que está acontecendo nunca eu seria convidada pra pregar num lugar desse só tinha estrela eu eu não sofro de holofotite graças a Deus eu digo quem botaram no meio desses homens que eu não tenho nada a ver com a vida deles porque são homens que o Rolex que não chegam perto dos outros por causa da unção pra não perder a unção você não tem nada com esse povo não é você que vai e Deus me disse exatamente estou botando você lá exatamente pra arrebentar com esse negócio e outra coisa chamaram você porque você indo o povo vai e eles não vão chegar pra abertura porque a abertura não é pra pessoas importantes então você vai lá porque você não é importante muito obrigado agora entendi eu vou eu fui a única que chegou no seu próprio avião quer dizer o avião da Trans Brasil é Trans Brasil é meu eu fui a única que chegou em avião de carreira todos os outros três vieram dos Estados Unidos no seu próximo avião vou dizer o nome Mike Murdoch veio no avião dele Morris Cerullo veio no avião dele com o neto dele que é o Ben Cerullo e o outro que eu esqueci até o nome morreu aqui do Brasil foram dois outras personalidades cada um no seu próprio avião e eu que estava até sem carro nessa época pronto me diga uma coisa pareciam dois corpos diferentes eu vi eu vi as coisas que eu nunca pensei de ver naquele congresso passando o manto do Morris Cerullo vou parar de falar para não entregar o resto o que eu quero dizer é que chega uma hora que você não se sente em família você não se sente em família é um verdadeiro sinédrio olha aqui satanás deu a eles o poder deu a eles a mente a capacidade de enganar de corromper olha os que só veem o ouro deste mundo meus irmãos todo o ouro deste mundo vai enferrujar tudo aquilo que se constrói aqui a traça vai comer o que ficar aqui Jesus Cristo o homem que veio do céu avisou ou você crê e pratica esse cristianismo ou desculpa a expressão vai dançar olhe bem vi uma das suas cabeças como golpeada de morte mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão porque deu sua autoridade a besta também adoraram a besta dizendo quem é semelhante a besta quem pode pelejar contra ela foi lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses olha a bíblia está dizendo que existe um líder que vai aparecer no momento na terra que ele vai ser conhecido por todas as nações e admirado pensa bem assim uma pessoa que vai ser amada um exemplo a princesa Diana amada por todos até o ponto de não se ver que ela estava em pecado cometendo adultério uma mulherzinha dormindo com um homem que não era marido dela mas era santa Diana os cristãos amaram aquela mulher tinham qualidades boas mas não venha me dizer que ela era a mulher que falaram mas ela foi conhecida amada por todos e conhecida não é que quando a gente gosta esquece os defeitos não botaram Bolsonaro para ser o exemplo de pai e família no terceiro casamento nunca se rendeu a Jesus Cristo hein mas a ideologia que ele pegava é uma ideologia mais parecida com a nossa só isso e do outro lado é o contrário mas nós esquecemos de olhar se eu tivesse que votar eu dou graças a Deus que não tem que votar então eu vou calar minha boca que isso já passou o que eu quero dizer é que essa essa pessoa esse grande líder que vai ser assim deixa eu dizer a última pessoa que foi amada assim no mundo todo foi o presidente Kennedy não é todo mundo gostava naquele homem pelo menos ele tinha uma só mulher ele era pai de família ele era agradável ele era bonito que tem que ser bonito presidente pra mim tem que ser bonito quando eu fui fazer meu curso de liderança cristã em Singapura em 1990 tinha que levar a foto do presidente da gente o presidente daquela época por acaso era color era bonito era fácil arranjei uma foto do presidente color ele estava na praia mas as pernas dele são feias são tortas se eu não vou levar uma foto do meu presidente com as pernas desse cortei as pernas levei da cintura pra cima tá aqui meu presidente era o mais bonito de todos tinha cada um hoje como é que você tem coragem de trazer foto de um presidente desse eu fico pensando o que eu faria hoje você pode até gostar do Lula mas só a mãe dele pra achar que ele é bonito deixa o homem pra lá olha o que aconteceu este presidente que vai estar nessa época ah isso já aconteceu o arrebatamento vai ser golpeado vai sofrer um atentado vai cair morto assim na frente de todo mundo o diabo vai entrar nele e vai levantar e diz pronto o homem morreu e foi e ressuscitou que nem Jesus Cristo aí ele já se levanta com o poder da ressurreição e ele vai governar todo mundo vai achar que o homem que está governando é o diabo dentro dele vou dizer pra vocês vocês lembram de uma coisa por isso que eu estou dizendo que eu não vou sair daqui hoje se você abrir a sua Bíblia no livro de Judas penúltimo livro da Bíblia você vai ver o que é que Judas fala isso já aconteceu eu não é olhe no versículo 9 o que está escrito o diabo não é sui generis ele se repete olha contudo o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele pelo contrário disse o senhor te respreenda o que você está lendo aqui quando Moisés morreu lá no monte nebo o diabo veio com tudo para entrar no corpo de Moisés levantar Moisés para que ele queria ser Moisés para descer lá em Moab e dizer povo todo mundo comigo de volta para o Egito Deus mandou dizer que é para voltar nós estamos há 40 anos não conseguimos entrar em Canaã vamos voltar para o Egito e faria as maravilhas usando o corpo de Moisés mas o arcanjo Miguel desceu e não deixou agora isso vai acontecer depois que a igreja for arrebatada o diabo vai entrar no corpo do líder assassinado e vai liderar o mundo todo mundo vai pensar que é o homem é o capeta está escrito aqui aí a gente vai ficar a besta que sai da terra que o pessoal chama de bestinha ou falso profeta ela sai para se via a besta das nações é uma besta religiosa ela faz sinais e prodígios ela fala dos profetas sai de Israel da terra de Israel então o diabo assim que a igreja for arrebatada ele vem para a terra e as coisas vão piorar a terra vai ficar muito parecida com o inferno daí diante vem os flagelos né os sete flagelos vem as sete taças do último juízo e tem aqui alguma coisa logicamente que nós não vamos poder falar tudo mais já vai dar meio dia podia mandar parar o tempo né mas Deus envia os flagelos o primeiro flagelo começa no capítulo 16 mas eu queria falar do sexto flagelo que é sobre o rio Eufrates porque está acontecendo agora porque está acontecendo agora Angela você podia por gentileza abrir o meu celular porque foi enviado para mim o que está acontecendo no Eufrates por isso eu quero falar com vocês principalmente porque aqui tem muito jovem eu ando louca com jovens porque há anos eu oro para Deus tocar fogo nos jovens para Deus explodir enlouquecer os jovens de amor por Cristo e mandar mas eu só faltei morrer de alegria quando eu vejo um pastor Davi passando por aqui eu digo pastor eu gosto de jovem eu não gosto é de velho eu tenho que ver onde está que eu quero ver se dá para o menino passar se não der agora a gente mostra de noite foi o Glenn que mandou para mim mas eu quero que vocês pelo menos que vocês vejam onde está para vocês encontrar que eu não sei esse negócio de Youtube mas vocês sabem tudo isso olha aqui está dizendo Bíblia capítulo 6 16 de Apocalipse versículo 12 derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande você viu aí grande rio eufrates você diz assim grande por que eu também ah está aqui derramou o sexto anjo a sua tua taça sobre o grande que eu frate e a sua água secou-se para que se preparasse caminho dos reis que vem do oriente olhe bem aí você pergunta por que grande vou lhe explicar todas as vezes você está dizendo aqui aqui está escrito que o eufrates vai secar e na hora que ele secar o leito dele vai servir de estrada para os exércitos que vêm do oriente para pelejarem contra Jerusalém quando você dá uma olhadinha uma olhadinha só em Isaías no capítulo 15 eu não sei não capítulo 11 no versículo 15 está escrito assim o senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e com a força do seu vento moverá sua mão contra o eufrates e ferindo o dividi-lo em sete canais de sorte que qualquer o atravessará de sandálias quer dizer todo mundo vai andar de sandálias no leito do eufrates em 2011 a NASA a NASA tem um satélite chamado GRACE esse satélite é só para detectar no planeta terra onde tem água potável porque eles dizem os cientistas dizem que vai faltar água na terra para beber e quando faltar os Estados Unidos sabem onde ir buscar 2011 esse satélite 2013 em fevereiro detectou que o eufrates já tinha secado 46% quase metade agora por que isso é tão importante para nós o eufrates aponta para o momento primeiro as taças estão sendo derramadas junto com a abertura dos selos e junto com as trombetas as taças estão tocando porque grande eufrates porque aqui ó está o paraíso terrestre onde viveu Adão e Eva isso é no Iraque o tigre vem daqui de Bagdad da Babilônia o eufrates vem aqui da direção da Síria os dois se encontram aqui nessa região que se chama Gurna eles se misturam um com o outro e eles formam um rio pequeno chamado Shat Al Arab que Shat em árabe é rio e desembocam no Golfo a água do Golfo é formada pela junção da água do Tigre e do Eufrates junto com o Oceano Índico entenderam então porque o Eufrates é o grande Eufrates Eufrates não é maior do que o Nilo não mas porque é o grande esse rio se você for lá em Gênesis você vai ver que Deus criou os rios tudo tudo antes de fazer o homem o rio Eufrates estava bem aqui Deus vem com a sua mão toma do barro da terra faz o homem sopra no homem naquele boneco de barro desculpa e o Eufrates está presente aqui vê o homem Deus vê o Eufrates viu a criação do homem o Eufrates viu Deus botar o homem para dormir e tirar dele a costela fazer a mulher o Eufrates esteve presente no primeiro casamento o Eufrates viu o primeiro crime Caim matar Abel o Eufrates viu o homem ser expulso do Éden com a sua mulher o Eufrates é testemunha de toda a história do homem desde o princípio ele tem a autoridade de abrir o caminho para a última parte da história do homem por isso ele é o grande Eufrates o rio profético da Bíblia não é o Jordão o Jordão é importante porque Jesus foi batizado lá por causa de João Batista e tudo mais mas o rio profético da Bíblia é o Eufrates bem se vocês viram eu sou ruim nesse negócio quem é bonício aqui mesmo é a Monique não é Monique mas eu vou te contar viu tá aqui cadê o moço da mídia aqui ó é esse é esse negócio aqui ó se ele puder passar tem um rapaz vocês estão pensando que Jesus Cristo tá parado é Deus se move ele não muda o islamismo está em total decadência meus irmãos é porque os jornais não mostram e os cristãos estão mais interessados no Tik Tok o islamismo está em decadência o que cresce no mundo é o cristianismo sim olha as conversões entre os islâmicos estão assim fora de série este menino é um dos jovens que recebeu Jesus Cristo ele enlouqueceu veio a palavra ele se entregou veio o espírito explodiu a bomba o menino está pregando Jesus sem medo de morrer ele dá uma palavra o sinal que ele dá o Eufrates secou o Eufrates secou eu não sabia que já tinha acabado de secar nós estamos no final meus irmãos olha prepara a invasão para Jerusalém está escrito o menino disse que o Eufrates secou ele é árabe estão querendo mais de 100 mil dólares pela cabeça dele ele disse secou vamos ver se o moço bota aí para a gente se não conseguir agora de manhã vai de tarde se não a gente dá o endereço do YouTube você vai lá e vê já secou ele disse que tem cavernas e cavernas dentro do leito do Eufrates ele até acha que são cavernas onde estão presos os demônios isso tudo está acontecendo hoje não é então quando nós vemos no capítulo 17 fala sobre capítulo 13 começa a descrição desses dois sistemas chamados bestas mas no capítulo 17 é a descrição da grande meretriz que tem o nome de Babilônia Babilônia não é apenas uma cidade fundada por Nabucodonosor é esse sistema vamos ver se ele conseguir eu paro capítulo 17 veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo João diz dizendo vem mostrar te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas já vimos que águas são nações ela está sentada intronizada sobre as nações essa meretriz essa prostituta infelizmente em português quando a gente fala de meretriz e prostituta pensa no lado sexual mas não é é no pecado principalmente na idolatria na cobiça na mentira na apropriação indébita a bíblia diz com quem se prostituíram os reis da terra com quem se prostituíram os nossos governantes você se lembra o que aconteceu um exemplo durante a pandemia as pessoas morrendo o dinheiro para construir os hospitais chegou já está aqui dá para olha ele diz o rio eufrates está completamente seco agora quem sabe inglês levanta a mão aí oh meu Deus pastor quem vai traduzir aqui eu sou péssima para traduzir porque eu começo a explicar quem é bom de tradução simultânea vem cá meu chapa ajuda a gente vai traduzindo a medida que ele vai falando porque eu atraso demais o eufrato secou totalmente para que está muito rápido começa tudo de novo o eufrato está completamente seco agora para aqueles que não sabiam o que estava acontecendo o rio eufrato é uma ligação de água internacional do iraque da turquia a blipa que foi escrita mais de dois mil anos atrás que havia previsto que o rio eufrato se ia secar totalmente e algo sobrenatural está acontecendo pausa aí revelação apocalipse no sexto anjo derramou os quatro anjos ele vai falar para aí dá para parar aqui um pouquinho para eu dizer o que está escrito eu vou ler aqui apocalipse nove apocalipse nove que fala dos quatro anjos que foram soltos sobre o rio eufrates deixa eu ver aqui dizendo o sexto anjo o mesmo que tinha tem a trombeta solta os quatro anjos que se encontram atados juntos ao grande rio eufrates olhe bem foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora o dia o mês e o ano para que matassem até essa parte dos homens olhe bem é isso que está escrito aqui pode continuar por favor já dá para continuar debaixo do rio eufrates existem cavernas estranhas que começam em lugares desconhecidos ele acha onde os demônios estão escondidos aí o que nós lemos o seu anjo derramou a sua taça no grande rio eufrates as águas secaram para preparar o caminho do jeito que vem do oriente meus amigos para esperar precisa dar sua vida para Jesus Cristo agora antes que seja tarde demais é não vai ter muito tempo depois para arrependimento ele vem como ladrão à noite se arrependa se arrependa antes que seja tarde demais é está vendo obrigado é muito rápido mas se você pegar lá no lá no youtube que eu não sei como é você pergunta ali para aquele menino bonito que estão ele dá a indicação no youtube você vê você pensa esse menino muçulmano converte e começa a pregar e ele vem em cima do que está acontecendo agora porque as profecias estão se cumprindo na cara da gente mas como a gente não conhece a palavra de Deus ouviu muita coisa mas a palavra de Deus vocês não param para estudar não estou acusando estou reclamando porque mãe reclama avó reclama então aqui é a avó vão para a bíblia leiam a bíblia busquem a verdade só para terminar capítulo 17 eu vou terminar pastor só um minutinho aí João diz assim transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate besta quer dizer entronizada num sistema besta repleta de nomes de blasfêmias com sete cabeças e dez chifres sete líderes com dez poderes mundiais é o grupo dos sete viu que se reúnem de vez em quando no Japão está escrito se reúnem de vez em quando no Japão a mulher estava vestida de púlpura escarlate esse sistema reina e monarca porque essas cores são cores de rei adornada de ouro e de pedras prociosas só riquezas do mundo na mão tinha um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição se alimenta de mentira de roubo de violência de promessas que não vai fazer e aqui na cabeça dela está escrito o nome Babilônia a grande a mãe das meretrizes e das abominações da terra então vai ser julgada vai cair vai junto para o inferno porque já está condenada esse sistema corrupto de mentiras de roubo de aproveitamento essa audácia que esses homens se movem contra o povo já está julgado já está consumado assim que a igreja for retirada da terra comece o julgamento deles amém então hoje a noite nós continuamos porque eu fui longe demais no tempo de repro ver que o seguinte vai ter a vida que o tipo eu fui longe que o tipo foi longe que eu fui longe para o tempo desируada de tempo que as ajudam a ninguém que o tipo de mentira que o tipo Congress se passa a gente que eu